Bem-vindos a mais um react de Elimor Vault Battle Simulator! Mano, olha essas novas armadilhas! Olha que legal, galera! Primeira vez que vemos aquelas duas armadilhas ali, temos também um triturador e temos o Yellow, que é esse pato, esse pintinho aí dos Rainbow Fragies! Galera, foi lá começando com o Gigante da Colina, temos o Minotauro, temos o Lobisomem e temos o Gorgon, criaturas do jogo, originais do jogo. Agora, mano, podemos falar de estrelas trituradoras. Caraca, eu nunca vi essa armadilha. Que louco, galera! Tá, essas bolotas de fogo eu já vi várias vezes. Geralmente elas não eliminam. É poucas bolotas e a unidade passa. Agora, essa daí... Caraca, mano, que doidona, né? Olha, levou sorte, será que tá vivo? O problema é que o nosso patão Yellow é forte pra caramba, né, manos? Quer ver que o Minotauro já vai ganhar de primeira? Claro que não, né, galera? O Yellow vai dar um baita de um trabalho. Talvez, sei lá, se chegar outro modificado ou chegar um T-Rex, ele perde, né? O Yellow perde e o T-Rex ganha. Ó, é búfalo africano, porcão. Esse porcão, galera. Ah, eu ia falar que ele é veloz. Porque o porcão, ele é tão rápido que às vezes ele passa nas armadilhas e nem é atingido, manos. O fulo africano vai dar um mega dum salto, girou e caiu, conseguiu! Ó, que engraçado, né? Aquela armadilha lá, ela não é meio que uma armadilha. É um negócio pra impulsionar a unidade e ajudar ela a chegar no alvo, que é o Yellow. Agora, galera, agora o negócio começou a ficar difícil. Então já deixa o like, você se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bora chegar a 500 mil inscritos. Galera, é o seguinte, ó. Temos o Cartoon Dog e o Batman, que já foi pro chão. Vamos ver o Cartoon Dog. Ih, rapaz. Foi fácil demais. Depois do Batman, vem o Robin, o nosso Grimm, que é o nosso amigão, e o nosso Tyr. Ó, o Batman, como o Robin, se lascou fácil. E, rapaz, o Tyr é imune ao arpão. Passou, vai ser impulsionado e ele é o primeiro a ter chance de vencer o Yellow, galera. E eu, sinceramente... Ah, caraca, eu ia falar que ele ia vencer. Só porque eu ia falar que o Yellow ia perder pro nosso Tyr, galera. Você vê que esse joguinho é cheio de surpresas. Agora, ih, rapaz. Beleza, o King Kong se lascou. E agora os dois discípulos dele. Galera, sinto de formar, mas eles não têm chance nenhuma. Ó, se bem que esse amigão vai passar, né? Olha, passou bem doidão. E arremessa de longe, galera. Se ele ficar de longe e ficar acertando o Yellow, ele pode vencer. Mas eu acho que não vai ser possível, não. Bora ver. Entrou na armadilha, vai dar de cara com o Yellow. Ah, ele vai ser triturado, isso sim. Triturado e eliminado. Agora, um trike super doidão modificado que se explodiu todo. Temos o Pirate e temos o Blue. O Blue sempre com a sua baba radioativa, galera. Vai lá, Pirate passou pelas armadilhas estrelares, modificadas, trituradoras. E vai ser o primeiro a chegar. Foi com tudo, vai ser triturado. Agora o Blue. O Blue foi com tudo e vai ser triturado. Manos, caraca. Tá, esqueletão. Ele é bom, mas ele é bom em quantidades, né, galera? Agora, esse tigre brancão e esse leãozão, eles vão perder fada porque eles são lerdos e gordos, galera. Ó, eles já perderam lá a primeira armadilha. Vai que são bonitos. Eles são eliminados, ó. Acabaram com a alma pelada. Carnotauro, Alossauro, Criolofossauro, galera. Lembrei o nome dele, hein? Fazia tempo que eu não lembrava o nome dele. Sobrou o Carnotauro, Criolofossauro. O Criolofossauro foi sugado pelos arpões. E olha, o cara eliminou eles. E agora sobrou só o Carnotauro, mãos pequenininhas pra ir direto, galera. Direto pro Yellow. Ih, quebrou as pernas e perdeu. Carinha do Teb se lascou. Demogorgon se lascou também. Ou tá vivo? Tá vivo. Morreu o esqueleto. Caraca, ficou vivo o Freddy e o Demogorgon. Ah, passou, amigão, hein? O Demogorgon passou. Vai levar. Mano, ninguém, ninguém foi atingido pelas bolotas de fogo. Chegaram na penúltima armadilha, agora na última. E foram eliminados. Galera, bora ver os últimos. Galera, temos o nosso Mickey da Deep Web. Pateta da Deep Web. E o Luigi da Deep Web. Hoje foram todos da Deep Web. E temos até um monte. Caraca, todos vão ser eliminados. Galera, o Mickey vai escapar. Bem doidão. E o Luigi também. Vai, Mickey. O Luigi se lascou. Galera, esse Mickey da Deep Web vai se lascar. Foi com tudo, vai ser triturado. Galera, bora pro próximo desafio. Esse é o desafio da ladeira abaixo. Escape dos espinhos. E elimine o alvo bonitão, hein? Galera, deixa o like, se inscreva no canal. E comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. O nome do teu dinossauro favorito. É o T-Rex. É o espinossauro. É o anquilossauro. Temos vários dinossauros. Comente o teu preferido. É o pescoçudão. Comente aí. Bora lá. A gente já começa com o Bob Esponja Calça Quadrada. E o Batman, galera. Só os dois mesmo? E foi ladeira abaixo. Primeiro já foi eliminado. O nosso amigão foi eliminado pela armadilha amarela. E o Batman também. Caraca, não passaram nem na primeira armadilha, galera. Agora, macacões. Macacão do arpão. Macacão da bolota. E girafona, que não é uma macacola. Foi lá, levou. Foi eliminado. Mano, relou nessa armadilha. É eliminado. Na hora, mano. Sobrou só um macacão. O macacão da bolotona. Foi tudo. Levou. E foi eliminado também. Agora, o nosso Trike. Conhecido como Triceratops. E o nosso amigão, o Teresinosauros, galera. Também se lascou, hein? Que desafiozinho chato, né, manos? Como que vai passar? Tô entendendo, não. Olha, será que o nosso Spinosauro, nosso Alossauro, nosso Carnotauro vão passar? Eles são muito grandes, hein, galera? São muito grandes. Tô achando que o Alossauro passou. Não foi eliminado e nem o Carnotauro... Ah, o Carnotauro foi. Só sobrou o Alossauro. Não, esse não é o Alossauro. É o Carcharalodotossauros. Vai lá, Carcharalodotossauros. Vai cair. Ô, cara. E vai ser devorado pelos amigões mais fortes do mundo, ó. Caraca, velho. Os caras tão gigantescos. Eliminado. Mano, família de esqueletos. Temos vários esqueletos. E pra quem conhece os desafios, sabe que quando tem vários esqueletos, a chance de vencer o jogo é grande, galera. Olha lá, ó. Ó, os caras são tão pequenininhos que eles conseguem passar por tudo. Sobrou quantos? Sobrou só três, mano. Os loucos, mas chegaram no alvo, né? Chegaram no alvo. Vai levar um tiro? Errou o tiro, amigão. Foge, que ainda dá tempo. Vamos vencer. Galera, vitória dos esqueletos. Bora pro último desafio. Galera, já pulamos pro terceiro e último desafio que tá muito doidão. Começando com esse canhão maneirão. Temos os espinhos automáticos eliminadores que não eliminaram nada. E esse é o Carneficina e o Cartoon Dog. Carneficina desviou por um bilés, meu mano. E agora essa armadilha que vai arremessar. Olha, ô louco, tem uns macacões que jogam as marretonas. Galera, como que faz pra vencer esse desafio? Caraca, sobrou só um amigão? Amigão e a girafona? Que isso que loucura, mano? Olha a girafona. Foi a girafona. Mano, foi atingida, se eliminou. Coitada. Como que faz pra vencer esse desafio, mano? Tá, ele vai vir aí, vai ser jogado e vai ser eliminado. Não tem como vencer, não. Então, você vai na passarela pra ser eliminado pelos macacões. Vamos ver os amigões aí. Vamos ver se eles chegam até o final. Então, pra vencer esse desafio, você tem que ser imune àqueles marretões lá do macaco. Olha lá, ó. Não tem salto, vai ser eliminado. Não foi? Agora foi. Mano, amigão, nossa. Amigão do Roblox se lascou. O Trike passou. Vai empurrar o Montegober. Loucura, mano. Nossa. Põe com tudo e vai ser eliminado. Robin, Azubabão e Tyr. Mano, o Robin é eliminado sempre rapidão, né? Isso que é engraçado. Azubabão passou. O Tyr passou. Os dois azulões. Agora é só levantar, passar por essa armadilha e depois passar pela outra e ser eliminado, né? Passou. Nossa, se lascou. Tropeçou. Será que vai chegar na última armadilha? Acelera. Amigão. Foi com tudo. É raro. Era mesmo, mano. Ah, mas foi pro abismo. Tá na seguinte. Se você gostou desse vídeo maneirão, não se esqueça de deixar o like do vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Comentar a nossa palavra secreta, que é o nome do seu dinossauro preferido. Mas esse dinossauro é lindo. Descubra o nome dele e comentem. Valeu e tchau.